Pessoal, o novo trecho da Orla também gera desenvolvimento econômico para a cidade. Não só para os negócios que vão se instalar aqui e atender diretamente o público que frequenta a Orla, mas também para os nossos hotéis, para os restaurantes, para o nosso comércio, para todos os setores da cidade que se beneficiam da chegada de turistas, da realização de grandes eventos e que vão aproveitar mais um empreendimento positivo para a cidade. É mais saúde, mais esporte, mas também é mais desenvolvimento econômico para a nossa cidade. É um espaço público aberto a toda a população, que vai poder usufruir toda a estrutura esportiva através desse site. Para dar segurança aos frequentadores, o trecho estará sendo monitorado por 32 câmeras e teremos também a vigilância permanente da Guarda Municipal e da Brigada Militar. Por isso, é muito importante que todos cuidem da Orla, mantendo a limpeza, cuidando dos equipamentos e do ambiente. Essa Orla é nossa, é de todos os Porto Alegres. Parabéns, Porto Alegre!